Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui diretamente de natureza para falar de uma erva medicinal muito boa o qual não gravei sobre ela ainda, na nossa playlist, hoje será o nosso primeiro vídeo estamos bem aqui na natureza, aqui ó, à beira de um rio tomado de ervas, bambu que nasce por aqui, tem tudo e aqui nasceu bastante dessa erva aqui que eu vou mostrar para vocês vou procurar aqui onde tem uma com pendão para ficar mais conhecido porque ela nasce, ela está bem viçosa aqui e ela dá esse pendãozinho aqui pessoal olha só, para vocês se identificarem melhor, ela quase não tem no momento mas é esta aqui, deixa eu segurar bem aqui para vocês verem como é esta erva aqui e qual o nome dessa erva? É conhecido como erva de bicho, tá? erva de bicho, para que serve o chá desta erva e como fazer o chá desta erva? a minha mãe disse que tomava muito quando tinha problemas de diarreia, quando era criança ela é muito indicada para banhos, a erva botão é indicada para vários tratamentos para auxiliar nas cólicas menstruais, também ele é diurético duas colheres de sopa da erva para um litro de água fervente você abafe cerca de 10 minutos e coe e beba uma a duas xícaras por dia a erva de bicho também é utilizada em banhos de assento para problemas de hemorroidas e essas problemas de parte íntima também olha só, muito conhecida, se você for fazer um ramo desse aqui dá para você fazer um litro de chá você vai picar até dar a medida de duas colheres de sopa e pode fazer o chazinho aí porque faz bem para a nossa saúde espero que vocês tenham gostado de ter a informação da erva de bicho tem época que ela fica toda de pendãozinho aqui e hoje o nosso vídeo falando sobre esta erva maravilhosa também para a nossa playlist dos chás não tem aqui como cozinhar o chá para você mas não é amargo, mastiguei a folhinha aqui fácil de tomar e é uma planta que dá assim no pântano áreas pantanosas aqui ele nasce por toda parte a beira dos rios ok pessoal? muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Eliseu Arte e Criação falando sobre as ervas medicinais um beijo no coração e um abraço para todos vocês, tá bom? fique todos com Deus e aí bicho